E aí meus amigos do Ejapa, Daniel com vocês, cara. Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel, moro no Japão e tô sempre passando imagens daqui do Japão e falando tudo o que acontece por aqui. Hoje a gente tá aqui em Kurume e vamos mostrar algumas imagens pra você dessa cidade bem legal que tem aqui em Saga. Esse é o Eki de Kurume. E a gente vai ver aqui duas coisas muito legais aqui nesse Eki. Uma delas é... A cidade tá em expansão total. Pra onde você olha, tem coisa sendo construída. E essa é uma das atrações daqui. Um grande relógio, bem na entrada da estação. Uma coisa que a gente notou aqui, que a gente já foi lá e entendia mostrar pra vocês, são as barraquinhas pra comer na rua. E aqui, ó, tem até uma barraquinha de tonkotsu. Olha que bacana. Feita todinha de metal. E tá aqui expostas. E quem viu aí no vídeo, é bem assim as barraquinhas que a gente vai comer mesmo. Se tem coisas legais aqui no Japão, são as famosas estações, cara. E esta daqui de Kurume é uma das mais bonitas, que a gente já viu. Tem até uma obra de arte aqui, ó. Exposta pra todo mundo poder ver. E a parte legal é que cada uma dessas obras é um banquinho. E as pessoas podem sentar. E tá todo mundo sentado aqui, ó. Eu vou mostrar mais um pouquinho do relógio pra gente, porque... Caraca, eu não tinha visto do lado de cá. Olha que bonito. Caraca, será que esse relógio toca, faz barulho? Aquelas galinhas cantam? Eu acho que eu vou ter que esperar 20 minutos pra ver isso acontecer. Ah, e aí galera, espera ou não espera? Assiste o vídeo, porque se o bicho cantou, pode ser que eu mostrei. E aí, eu vou ter que esperar. 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 Então, só pra vocês entenderem aqui o negócio. Então, como vocês ouviram aí no vídeo, eu vou traduzir pra vocês, porque vocês não falam japonês. Esse relógio aqui foi feito pelo artista ali, é... Tanaka e... Tanaka e... E é o seguinte. É o seguinte, ele fez esse relógio pra colocar aqui e lá em cima tem aquelas duas galinhas lá que vocês estão vendo. E a história parece que... E a história parece que é o seguinte, ele conversava com aquelas galinhas lá e quando ele fez o relógio, ele colocou elas lá em cima pra homenagear elas. Então, vocês imaginam, gente. O artista trocava uma ideia com essas galinhas aí. Solidão, né? Solidão. Mas é linda a história, né? A gente conhecer um pouco de história é bem legal. E a segunda coisa que você pode ver aqui na estação de Curumê que é muito legal... É um pneu. Pois é, mas não é um pneuzinho não, cara. É o maior pneu do mundo. Pelo menos é o que tá escrito. Olha o tamanho disso. Você já viu um pneuzinho desse tamanho? Ele pesa só 5 toneladas. E a Lili disse que vai tirar uma foto minha com o pneu. Ela tá ali, ó. É um super pneu da Bridgestone. A fábrica é logo ali. Olha o tamanho desse pneu. É um 59 por 80 R63. Radial. Caraca, velho. Quanto que não custa um brinquedo desse? Vamos. É grande, hein? O pneu é grande pra caramba. Então, essa galera aqui é a galera que faz pneu, né? Eu acho que ele estava com o saco cheio de fazer pneu pequeno. Aí fizeram o brinquedo aí, né? Ai, como ser youtuber é facinho. Eu tenho que ficar aqui uma hora esperando aquele relógio tocar, né? E se eu errar e não gravar daqui a pouquinho, só daqui uma hora eu vou ver ele de novo. Isso é. Se é que ele toca, né? A gente não sabe se o bicho toca. O pessoal passa daqui e fica olhando a gente. Filma, mano. Eu acho que eles sabem que a gente está esperando tocar. Eu acho que eles sabem que a gente está esperando. E aí? O pessoal. O pessoal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL